Para ter uma ideia da opinião pública sobre os preços de combustíveis, a reportagem ouviu dois consumidores que viajam bastante pelo país. O encontro ocorreu em um posto bandeirado. Paulo é da região de Rio Verde, Goiás. O combustível anda aumentando, entendeu? Nós saímos dos postos pesquisando como é barato para abastecer. Outro consumidor ouvido pela reportagem é o advogado Chris Weverton Dresley. Por conta da profissão, ele também vive muito na estrada. Hoje em dia é difícil. O pessoal tem que pesquisar bastante, ver preço e qualidade. Hoje é muito importante você ter a mídia, os meios sociais para você se informar disso. Depende muito também de qualidade. Às vezes você procura muito preço e acaba uma hora esbarrando num posto com péssima qualidade. Pesquisar e nem sempre o mais barato é o que mais é interessante. Às vezes você tem um preço de combustível interessante em preço, mas não em qualidade. Você tem que saber dosar isso. Pesquisar e avaliar as suas escolhas talvez seja o melhor na hora de abastecer. Em tempos de gasolina na casa dos quatro reais, o consumidor precisa fazer as contas para continuar tocando a vida e colaborar com o desenvolvimento do país. Em tempos em que a conjuntura econômica não provoca otimismo com relação ao preço dos combustíveis, a esperança é que a safra de cana que se inicia ajude a diminuir o preço do litro do etanol. Normalmente, chega nessa época do ano, existe uma movimentação nesse sentido. Se você analisar os últimos anos, praticamente o histórico nesse segmento, você percebe que durante o início da safra para frente, existe uma movimentação de queda de preço por conta da oferta do produto. Nós estamos começando a coleta de cana, normalmente nós estamos com um preço um pouco abaixo do normal mundialmente do açúcar. Então, nós vamos observar que esse ano nós vamos ter uma oferta um pouquinho maior de etanol no mercado interno. E isso, por si só, já dá uma pressão de baixa, porque é aquela famosa lei da oferta e da procura. Como são adicionados 27% de derivado de álcool na gasolina, espera-se que o preço da gasolina também reflita essa situação. Sem dúvida nenhuma, nós não sentimos isso ainda muito nítido na gasolina, porque a pressão da Petrobras com os ajustes da gasolina, não só da gasolina, do diesel, do S10, o diesel comum, mas no caso da gasolina, essa pressão de alta que a Petrobras vem praticando, está praticamente anulando aquela queda que nós deveríamos já ver, o que nós estamos vendo no etanol, no anidro, porque nós temos 27% de anidro na gasolina. Então, já era para a gente estar sentindo. O mercado se divide entre os postos bandeirados, que mantêm contratos fixos com distribuidoras, e os não bandeirados, que têm liberdade para a compra do combustível. Segundo Edson Zatiti, a queda nos preços pode acontecer de forma diferente de um posto a outro. Essas distribuidoras bandeira branca e esses postos bandeira branca compram de qualquer um, de qualquer bandeira branca, de qualquer distribuidor. Isso é permitido por lei, não há nenhum crime nisso. Mas, em detrimento aos bandeirados, Shell, Ipiranga, BR, as companhias têm um contrato de compra justamente para ter essa garantia que o governo precisa de abastecimento durante a época em que os anos não estão, não está havendo coleta, o governo precisa dessa garantia. Então, existe um contrato de fornecimento. Então, as companhias demoram um pouquinho mais para repor os estoques novos com esses preços. Então, você vai observar, nesse momento, uma queda maior no bandeira branca. Da mesma forma, isso acontece quando acaba a safra. Quando acaba a safra, o bandeira branca encosta no bandeirado, e o bandeirado demora um pouquinho mais para sentir a alta, porque também esse movimento inverso também é verdadeiro. E aí Obrigado.